A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começando pela prevenção, pela limpeza de terrenos, foi decretada a data limite como 15 de março. Estamos em maio. Esta data adecoa-se àquela que é a realidade de Vila de Rei. Eu é que agradeço à Rádio Herce por dar-me esta oportunidade Aquilo que posso dizer, e todas as pessoas sabem do senso comum O 15 de março é uma data indicativa que o governo pôs Como sabem, é completamente impossível, sejam às autarquias, sejam aos privados Ter tudo cortado nessa altura, devido, como sabem, tivemos um abril com muita chuva E aquilo que se fez, neste momento está, outra vez, tudo com ervas E balseiros, aquilo que nós estamos a tentar fazer Estamos a substituir-nos a alguns proprietários, visto que temos uma população idosa E por isso estamos a fazer o que nos é possível fazer Temos a nossa consciência tranquila, isso te garanto E os nossos privados do Conselho também fizeram tudo pelo melhor Por isso, neste momento, aquilo que posso dizer, é que estamos a trabalhar No mesmo sentido, para termos tudo limpo Mas, isto de 15 de março até 15 de outubro Tem-se que sempre fazer cortes, porque com a chuva, como se sabe E com as alterações climáticas que neste momento existem Estas datas já não são muito próprias para que um governo diga que até 15 de março Isso tem que ser o dia-a-dia, tem que ser mês a mês E verificarmos quais são os sítios que estão piores E neste momento é o que estamos a fazer É pronto, a verdade é que havia essa obrigatoriedade Quem cumpriu, mesmo com dificuldades financeiras E vamos supor que em Vila de Rei também há essas pessoas com essas dificuldades financeiras Infelizmente, como acontece à escala nacional Quem cumpriu até 15 de março vai ter que voltar a limpar o terreno Há pessoas com condições financeiras insuficientes para cumprir a lei? Há sempre de certeza absoluta, porque estamos num concelho com pensões baixas Muitas pessoas E por isso vai haver de certeza absoluta Estamos neste momento a substituir-nos alguns proprietários Claro que o governo diz que para nós depois, para eles pagarem Vai ser difícil, mas estamos cá para trabalhar todos juntos Ainda é necessária muita sensibilização junto da sua população Para esta matéria ou não? Ainda é, mas já é muito menos do que era antigamente Isso aí, as pessoas estão mais atentas a esse problema Só que é aquilo que disse anteriormente Com a chuva que, por exemplo, existiu em abril Passado 15 dias estava tudo outra vez E por isso estamos com as juntas de freguesia, com os nossos proprietários Com nós próprios, com a nossa equipa de sapatores florestais Estamos a tentar para cumprir tudo Para que não haja problemas no futuro Sr. Presidente, tem obrigação em obrigação O que é que muda com a obrigação de comunicar a realização de queimas? Realização de queimas? Exatamente Neste momento, como sabe, estão proibidas as queimas até, penso eu, até quinta-feira Aquilo que lhe posso dizer, pronto, já é um novo sistema que existe neste momento Penso que até está a resultar, as pessoas até estão a aderir Temos a nossa Proteção Civil Municipal que está a fazer um ótimo trabalho Em termos de sensibilizar as pessoas para eles fazerem o tal comunicação Para que não haja, entre aspas, incêndios por causa dessas queimadas que não estão Que não estão a ser avisadas É uma obrigação que o Governo pôs e nós estamos a... E penso eu que os nossos vilaregentes também estão a cumprir A autarquia estava preparada para isto? Estava Estava porque o nosso Gabinete da Proteção Civil já há algum tempo tínhamos feito Nós temos um programa que é Visitas da Proximidade Nas associações do Conselho e em Fevereiro tínhamos feito esse reporte à população E por isso também já estávamos e penso eu que também as pessoas também já estavam preparadas Para aquilo que vinha, para que houvesse essa obrigatividade em termos das queimadas Penso que sim, mas às vezes acontecem coisas que às vezes nós não estamos a pensar E pode acontecer alguma coisa, mas em princípio penso que não Sr. Presidente, agora por altura das eleições europeias, da campanha para as eleições europeias Vemos que dos diversos quadrantes, dos diversos partidos que estão a concurso, entre aspas Estão a regressar aos locais que foram mais fustigados pelos incêndios de 2017 Ainda na memória, julgo eu, pelo menos aqui desta região Todos temos que em Vila de Rei, aquele paraíso chamado Penedo Furado Ainda na memória de todos está aquela fotografia da placa indicativa de Penedo Furado Também ela não escapou à força das chamas Mas aquilo que eu lhe quero perguntar é o seguinte Foi necessário chegarmos às eleições para que quem de direito se lembrasse do sofrimento Que estas populações desta região passaram Ou este acompanhamento tem sido feito durante estes últimos dois anos? É assim, eu falo por Vila de Rei Dos outros conselhos não sei, mas falo por Vila de Rei Aquilo que eu sei é que Vila de Rei, em termos do incêndio de 2017 Nós fomos, não digo abandonados, mas quase abandonados E porquê? Porque aquilo que o Governo deu para os incêndios de 2017 de junho de 2017 e de 15 de outubro de 2017 Vila de Rei, em termos de privados, empresas e também público Nós não tivemos direito a nada O público só teve direito a 50% daquilo que ardeu Daquilo que ardeu publicamente Que é, por exemplo, casas de abrigo Por exemplo, os raidos, canos de água Infraestruturas públicas Em termos de privados e empresários Não tiveram a direito a nada Eu acho que isso Penso eu O Governo de Portugal esteve mal Ainda por cima Sabendo que usou Os números do nosso território Para receber dinheiro da União Europeia Em que esse dinheiro da União Europeia Foi, 50% foi alocado para a Administração Central Penso que tiveram mal, muito mal E penso que as pessoas não se esquecem disso Aquilo que me pergunto mais diretamente Foi que agora nas eleições europeias Estão a vir outra vez com os incêndios de 2017 É verdade A política, por vezes Aparece naqueles momentos Que é para cativar votos Isto, na verdade, é mesmo esta Não vale a pena estarmos aqui a esconder as coisas Só que eu penso que As pessoas Claro que gostam Que as pessoas se preocupem Principalmente as pessoas de direito Que estão neste momento a candidatar Seja qual for o partido Mas Já é tarde Já é tarde Porque as coisas Penso eu que não se vão mudar E aquilo que as populações Sofreram em 2017 Após dois anos Que ainda se está a dizer Que era logo no imediato É que tinha-se que fazer alguma coisa E eu penso que O Governo de Portugal Errou principalmente Com o Conselho de Vila de Rei Devido àquilo que disse anteriormente Eu agora vou juntar Não só Vila de Rei Mas também Mação Também Ferreira do Zezer Também até um pouco mais Um pouco menos O Sardual Autarcas que já por aqui passaram E que questionados Desta forma Também responderam Exatamente Da mesma maneira Mas vivemos num estado Democrático Onde o poder local Acaba por ser O grande representante Da população Pelo menos De quem vive Nesta região A vossa voz não é ouvida Porquê? Porque temos poucos votos Temos uma população Que é pequena E por isso Se calhar o Governo de Portugal Esqueceu-se destas pessoas Tenho pena de estar a dizer isto Mas é verdade Não há outra forma Por exemplo Uma ação recorre à justiça Vale a pena Não vale a pena No que diz respeito A Vila de Rei Defender a sua população E outras instâncias Vila de Rei Defender a sua população Exatamente Nos sítios certos Com o Sr. Primeiro-Ministro Com o Sr. Presidente da República Com o Sr. Ministro da Agricultura Com a União Europeia Só que Até hoje Não houve nada Aquilo que lhe digo É que Nós defendemos De acordo Com o que a legislação Nos indica E por isso Estranhamente Que Nenhuma instituição Daquelas que repetia Anteriormente Simplesmente Houve respostas Gerais Simplesmente As respostas Que nós queríamos ouvir Aquilo que posso dizer É que Fomos considerados Como portugueses Porque é impensável Quando o governo português Trata Certos munícipes Certos municípios Por causa De um fogo De 15 de outubro E de 17 de junho Diferente Dos outros fogos Que foram Fogos Que herderam Pelo menos O meu conselho Ardeu Mais de 38% Eu acho Que é significativo E por isso Eu acho Que é estranho Haver essa Diferenciação Entre conselhos Por exemplo O conselho Da Sertã É um conselho Que teve ajudas Desse fogo De 17 de junho E de 15 de outubro Mas houve Sítios Que foi em setembro E já não tiveram ajuda E foram fogos Também grandes Um dos fogos Foi aquele Que passou Em Mação Isto é inconcebível Haver ajudas Para algumas freguesias E outras freguesias Não havendo Tendem ardido Aquilo tudo O governo de Portugal É que sabe O governo Que é um governo Socialista Apoiado pela esquerda Portuguesa Tiveram essa Diferenciação Sobre os nossos territórios Sobre o território De Vila do Rei Eu tenho que colocar Esta questão Coincidência ou não Mas a verdade É que Vila do Rei Mação Ferreira dos Exas Sardual Municípios geridos Pelo Partido Social Democrata É desta política Que estamos a falar? Eu não quero acreditar nisso E não vou entrar por aí Eu acho que O critério que eles tiveram Foi quando houve mortos E nestes casos Graças a Deus Não houve Porque Houve um trabalho De retaguarda E que Andámos sempre Muito à frente Entre aspas Do incêndio Nós Por exemplo No Conselho No terreno A Cruz Vermelha E os próprios E os próprios bombeiros Eu acho que Foi um trabalho Excepcional E por isso também Não houve mortos Por causa disso Agora E ainda há a sua pergunta Não quero crer Que seja por isso Só mesmo para fechar Porque como Como o Vila do Rei Pertence ao distrito Castão Branco Se for a Comunidade Interno Municipal Do Meditejo Entre aspas A gerir depois Esta situação Mas de certeza absoluta Sabe quando há mudanças E sempre As pessoas ficam Sempre com o pé atrás Não quer dizer Que a ideia Do Governo de Portugal Seja má Mas Temos que ver Se os nossos bombeiros Têm essa capacidade De haver essa mudança Eu penso que Essa mudança Poderá haver Paralelamente Durante um ano Ou dois Em articulação Sempre Dos distritos E seguidamente Também das comunidades Intermunicipais Mas só Eu acho que Aí E penso que o Governo Deve estar a escultar Penso eu A Liga A Portuguesa dos Bombeiros Deve estar Em a escultação Objetiva E que seja Uma escultação Que ouça Mesmo os bombeiros Para que as coisas Não falhem Depois Quando houver Situações De catástrofe Ou de gravidade Por isso A minha opinião É que Não sei Se é uma boa ideia Ou não Mas sabe que Quando há uma mudança Por vezes As pessoas Ficam ao pé Atrás Eu acho É que tem que haver Antes de pôr em prática As coisas Têm que estar Muito bem Conversadas Principalmente Com os nossos Bombeiros De Portugal E se Deus quiser Depois Tudo o que o Governo Fizer Penso eu Que é para bem Da população Muito bem Senhor Presidente Agora uma questão Avulso Por assim dizer Antes de entrarmos Noutros temas É reconhecido Que A sua política Tem feito com que Vila de Rei Se distinga Na forma como Trata a sua população Nomeadamente Nas questões sociais De educação De saúde Tudo aquilo que É possível A autarquia fazer Nesse aspecto Essas políticas Têm ido ao encontro Dos anseios Da sua população E acho que É de tudo mais Justo reconhecer Isso mesmo Mas temos visto Então a população Ou melhor A autarquia de Vila de Rei A criar esse tipo De incentivos Para que seja Possível Viver No interior Passa a expressão E agora Somos confrontados Agora recentemente Somos confrontados Com esta política De ter Lisboa E Porto Com passos sociais Com valores Não superiores A 40 euros E depois Para o médio Tejo Foi dado Um apoio Foi canalizado Um apoio Para que Também pudesse Aqui haver Algum equilibrar Na balança Daquilo que é concedido Aos grandes centros urbanos E naquilo que é concedido A quem vive na região Enquanto a autarca De Vila de Rei Fica satisfeito Com estes apoios Que já foram concedidos Sendo que Essa mesma balança Está equilibrada Ou não? Não, não fico satisfeito Penso que o que se fez Que o governo fez Em Lisboa e Porto Não é nada parecido Com o que se fez No restante país Para lhe dar uma ideia Nós, para termos Transpostos públicos É o município de Vila de Rei Que assegura este serviço E por isso Não estou satisfeito Falei Nos sítios certos Sabem a minha indignação E quando um governo Diz que quer Que haja diferenciação Positiva Para o interior do país Eu acho Que fez outra vez Uma diferenciação Negativa Para o interior do país Falo do meu conselho O meu conselho Praticamente Não tem regalia Nenhuma Sobre esta situação Somos nós Que estamos a fazer Os transportes públicos Dentro do conselho Para fora do conselho Temos a rodoviária E com o projeto Do transporte A pedido Que neste momento Poderá Vir a ser Uma realidade Em setembro Deste ano Mas fica muito aquém Daquilo que está a acontecer Na área Metropolitana De Lisboa E na área Metropolitana De Porto Penso que foi Uma lei Que mais uma vez Projudica o interior do país Aquilo que Nós dissemos E muitas pessoas disseram Sim senhora Há muitas pessoas Nesses territórios Então haja outra coisa Para os conselhos Do interior do país Como por exemplo Porquê que não há E já não digo Isentar as escutas Mas porquê que não há Baixar significativamente Para os residentes Desses conselhos Nas escutas Que é na A23 E na A13 Principalmente Isso foi discutido Na comunidade intermunicipal? Foi discutido Também na comunidade E em outros Sítios Principalmente Na Assembleia de República Onde nós fomos Também Eu pelo menos Fui ouvido Em certos lados E sente-o que Essas suas palavras Vão ter eco futuro Ou não? Eu penso que Não vai ser este governo O próximo governo Que vier Poderá fazer alguma coisa Se quiser Fazer uma Diferenciação positiva Em relação À lei Que foi imposta Neste momento Pelo espaço Em Lisboa E no Porto Eu penso que O governo de Portugal Que vier a seguir Vai ter Essa Capacidade De ver Que afinal Não fizeram Muito bem A ideia boa Mas Não foi para o território Inteiro E por isso Porque é que o munícipe De Tomar Ou de Vila de Rei Está a pagar Neste momento Os passos também De Lisboa e Porto Então As pessoas Da área multidana de Lisboa E da área multidana do Porto Então que paguem também As escutas Que passam aqui Na A13 E na A23 Porque A23 Como sabem É uma Uma via estratégica Para a economia portuguesa São muitos camiões Que saem Do litoral Para ir para Espanha E para a Europa Então isto também Está no nosso território Então porque é que Eles não vão pagar também Senhor Presidente Só para termos uma ideia Quem vive Em Vila de Rei Já não digo Deslocar-se Para Abrantes Ou até mesmo Para Tomar Mas quem quer ir A Castelo Branco A Coimbra A Leiria Tem forma Normal De o fazer Tem o transporte Normal Para o fazer Não Não tem esse transporte Normal Aquilo que posso dizer Muitas vezes Quando há aulas Sai um autocarro De Vila de Rei Por volta das 7h30 Se houver lugar As pessoas podem ir Até a Sertã E depois na Sertã Irá Essa ligação Depois para outros lados Se não tiver Já não pode Tem que alugar um táxi É isso É que eu acho Que é revoltante Para as pessoas Dentro do país Que em Lisboa E no Porto Tem os autocarros X em X tempo Mas nós não temos Nós nem é em X em X tempo Não temos Ou seja Então estas benesses Não chegam mesmo Em Vila de Rei Até porque Na componente ferroviária Como é óbvio Também Pois aí Aí não chega Só se tivermos que ir Mesmo ao entroncamento Ou a Brantes Mas mesmo assim Para as ligações Para o entroncamento E para a Brantes Temos um autocarro Que sai às 7h30 da manhã Mas por exemplo Se quiser vir Ao meio dia Ou às 2h Tem que sair Às 7h30 da manhã Por isso isto é Incomportável Para um país Que tem 200km De largura E 700km De comprimento Ou seja Falou de tomar Mas Vila de Rei Até comparativamente Com tomar Também fica aqui Discriminado De forma claramente negativa Fica Muito discriminado Penso eu É a minha opinião Muito bem E os factos estão à vista Sr. Presidente Avançamos então Falemos Da transferência De competências Aqui também Um dossiê Um conjunto De diplomas Que Tudo indica Em 2021 Será obrigatório Para já No que diz respeito A Vila de Rei Estamos perante aqui Um assumir De boas responsabilidades Ou ainda está aqui Com algum pé atrás Antes de responder Eu queria dizer Isto Que vou Referir Eu sou um acérrimo Da descentralização E porquê Que sou um acérrimo Da descentralização Porque eu penso Que os governos locais Trabalham melhor Com o governo central E então Eu penso Que nós Deveremos Aceitar A descentralização Agora Temos que ver Como é que ela vem Aquilo que posso dizer Neste momento Até agora Todos os diplomas Que o governo de Portugal Já promulgou Em Diário da República Nós só não aceitamos Um Aceitamos todos Se reparar Sou um governo local PSD E é um governo De central Do Partido Socialista Por isso Não estou a fazer aqui Políticas Estou a dizer Que Eu tenho que aceitar Tenho que ver Como é que ela A lei vem Que é para não prejudicar O orçamento Do meu município Mas Eu tenho a certeza absoluta Que nós iremos fazer Muito melhor Com o governo central E por isso Temos que aceitar Agora Eu acho Que a descentralização Que está a vir Neste momento Para os nossos territórios É uma descentralização Que não é ainda Aquela descentralização Que eu quero Que é uma descentralização Série Objetiva Que é uma descentralização Que seja mesmo útil Aquilo que este governo Estava a tentar fazer E está a fazer É cumprir Um calendário Simplesmente Eu acho Que poderiam ter ido Mais Mais Em contra Aquela descentralização Que nós Autarcas Estávamos Penso eu E quem tivesse O trabalho de casa Feito Porque Há autarquias Que não têm Esse trabalho Feito E se calhar Não podem Comportar Neste momento Com a descentralização Que o governo Quer Mas as autarquias Tenham esse trabalho Feito Têm essa capacidade Mas Eu acho Que ainda devia Ser mais Penso eu Agora Temos que ver É que Se bem como Há almofadas Financeiras Ou não Neste caso Não tem vindo Há almofadas Financeiras A maioria É verdade Mas Nós já fazemos Praticamente tudo Por isso É só Mais Preto no branco Por exemplo A educação A saúde Não o assustam A saúde Eu não tenho a saúde A saúde Porque Porque é Nós O nosso centro de saúde É uma EPE E então Não está dentro De Não está dentro Da descentralização Para a Vila de Rei Mas por exemplo Em termos da educação Não sei se sabe Mas nós somos Um conselho Que em 2015 E já em 2009 Tínhamos assinado Um contrato Interadministrativo E somos 14 conselhos Que temos um contrato Interadministrativo Já com o Governo Central Já há algum tempo Na nossa região Por acaso Não me lembro De nenhum Penso que sou Sou eu Vila de Rei E até hoje Tem acontecido Coisas que Com este contrato Interadministrativo Têm-se conseguido Coisas positivas E quando digo Coisas positivas É para quê? Para os nossos alunos Porque nós temos De pensar Na educação É nos alunos Muitas vezes Fala-se na educação Só nos professores Mas não Nós temos De pensar É nos nossos alunos E depois Sim senhora Nos não-docentes E nos docentes Se não houver alunos Não há não-docentes Nem há docentes E por vezes Só se fala Na comunicação social É nos professores Nos professores Passa-se dos professores E é só dos professores Não É dos alunos Porquê que eu tenho Um contrato Interadministrativo Com o Governo Central Já há muitos anos? Porque primeiro Estão nos alunos Em Vila de Rei E por isso Quis ficar com a descentralização Já nessa altura Já nesse contrato Interadministrativo Com este contrato Interadministrativo Que este Governo Quer Quer fazer É um recuo Daquilo que nós temos Neste momento Porquê? Porque neste momento Vamos ficar sem A componente curricular Quer dizer O Conselho de Vila de Rei Já tinha Hipótese De fazer alguma coisa Na componente curricular O que é que é Componente curricular? É em certas áreas Que o Conselho está A investir Os alunos Já têm Essa Hipótese De ter mais horas Para lecionar E eu acho que tem Toda a lógica Tem toda a lógica Aquilo que neste momento Estava na componente Curricular Do decreto de lei De 2015 Que nós assinámos Por isso é um recuo Não percebo porquê Neste momento Temos que aceitar Ou não Até dia 30 de junho Neste momento Com aquilo que Já falei Com os meus vereadores Do executivo Que estão relacionados Com o PSD Neste momento A minha inclinação É dizer Não Ficamos com o contrato Interadministrativo De 2015 E espero que até 2021 Isto que eu estou a dizer Seja diferente Num próximo governo Seja diferente Não consigo perceber Como é que um governo Neste momento Que quer E muito bem Fazer a descentralização Na educação Não vai pegar No decreto No contrato Interadministrativo De 2015 Que 14 autarquias Que há do PSD Há do PS Há do CDU Que neste momento Já têm E eu não consigo perceber Porque é um recuo Neste momento Que eles estão A tentar fazer E não Está a correr bem É uma área Que para mim Como também sou professor Eu acho Que estamos a fazer Um ótimo trabalho No concelho De Vila de Rei E não consigo perceber Como é que esta Decentralização Está a querer recuar Para outras coisas Que nós já tínhamos Ultrapassado Eu acho Que os outros Conselhos Que ficassem Em condicionação Deveriam ter O mesmo Ou melhor Até melhorar O decreto O contrato Interadministrativo De 2015 E por isso É que ainda não sei Vamos ver O que é que vai acontecer Mas neste momento Se fosse hoje Eu dizia que não Há descentralização Da educação E ainda continuava Com o contrato Interadministrativo De 2015 Porque senão Estou a fazer um recuo Na educação No concelho De Vila de Rei Sobre as outras áreas Estamos a aceitar Todas Só não aceitámos A da saúde Animal É um bocadinho Perplexas Não estou preparado Para essa Eu acho Que essa Essa lei Da descentralização Da área De saúde Animal Eu penso Que ainda vai mudar Acho Eu com o próximo governo Mas é uma Suposição minha Permita-me Continuar Na educação Esse contrato Interadministrativo De que fala Isso Vincula Ao município De Vila de Rei Responsabilidades Financeiras Para a Requalificação De estruturas Sim Contratação De funcionários Menos Docentes É isso? Menos docentes Aquilo que posso dizer Em síntese O contrato Interadministrativo Que nós temos É um contrato Que temos os não docentes Temos o património Do Escolar Muitas câmaras dizem Ah mas as minhas escolas Estão todas Velhas E não Nós soubemos Fazer Exatamente As coisas Para que um dia Aceitássemos isso Que um dia Que o fizemos Fazer As outras também sabem Mas se calhar Não tiveram oportunidades Para fazer isso Não quero dizer Que não souberam Tivemos essas oportunidades E fizemos Como sabe Alargámos Ainda há pouco tempo A escola básica E secundária De Vila de Rei Com fundos comunitários E com a comunidade Interna Municipal Do Meditejo É a componente curricular É também Os equipamentos E há uma almofada Financeira Do Governo De Portugal Por vezes Podem dizer assim Ah mas se calhar Pode haver ali situações Que Que não chega Eu posso dizer Que houve situações Que não chegou Mas isso tem que ser Também responsabilidade Das autarquias locais Se nós queremos Um melhor ensino Também não podemos Sopor No Ministério de Educação No Governo Central Se queremos Um melhor ensino E queremos Particularizar As coisas Também tem que ser Do Governo local Eu sei que há Muitos colegas meus Não concordam Com aquilo que eu estou a dizer Mas é o meu pensamento E é o pensamento Distintivo Do município De Vila de Rei Educação É muito importante No Conselho E se nós tivermos Os melhores Meninos E meninas Pedagogicamente Neste momento A estudar E a serem Uns grandes homens E umas grandes mulheres No amanhã São eles que estão A governar E estão a produzir No nosso Conselho É aquilo que eu espero Sei que é muito redutor Avaliarmos esta questão De educação Por estes números Mas permita-me Colocar-lhe esta Esta pergunta Essa aposta clara Na educação Por mais E melhor futuro Para os mais jovens Tem tido eco No aumento De número de alunos Sediados No Conselho Ferreira De Vila de Rei Desculpa Aquilo que eu posso dizer É assim Nós neste momento Até houve Um programa Do INE Que saiu Penso eu Na segunda-feira Em que O nosso Conselho Aumentou Em população Ativa Por isso A população ativa Não é a profissão Envelhecida Nem jovem Mas é uma população ativa Aumentamos Fomos ao quarto Conselho A nível do país Que aumentamos Eu penso Que estamos A semear Para colher No futuro Estes resultados Já estão a acontecer E eu espero Que o futuro Me dê razão Vamos ver Eu acho que sim Assim sigam As suas políticas Como é óbvio Sim Seja executivo Ou seja o próximo executivo Eu penso Que seja o executivo Até que seja De outra cor política Vai ter que seguir Porque Os resultados Estão a acontecer Somos um Conselho Pequeno É verdade Mas É o INÉ Não sou eu Que estou a dizer É o INÉ Que está a dizer Que está a dizer Que estamos a crescer E com A população ativa Que é A população Que produz Num Conselho A Vila de Rei Acaba por ser Efetivamente Um caso de estudo Face a esse Sucesso Na forma como consegue Capitalizar Tudo aquilo Que tem de bom Para atrair pessoas Agora permita-me Só aqui uma questão De política local Esse trabalho Também tem sido Reconhecido Pela oposição Eu penso Sim Isso já acaba Por dizer tudo Se reparar As propostas Que nós temos Feito Eles não têm Votado contra Eu penso Que eles também Consideram Que estas políticas Locais Pelo menos Temos Temos Extinguido Em traspas Desculpem lá O termo A sangria Da população E temos Tentado Cativar Pessoas Novas Para o nosso Conselho E eu acho Que estamos A conseguir E espero Que num futuro Que não é preciso Ser a médio Nem a longo prazo Mas que seja A curto prazo A curto prazo E quando digo A curto prazo Não é amanhã Mas é daqui a dois Três Quatro Cinco anos Eu acho Que vai ser Uma realidade Muito bem Senhor Presidente Entramos então Nas ditas Prioridades Para este ano De 2019 Chegando então Ao final Deste ano O que é que quer ver Concretizado Em Vila de Rei Nós neste momento Estamos na primeira fase Do Portugal 2020 Estamos a concluir Obras Que nos Que foi possível Que adidatarmos Vou fazer aqui Uma uma à parte Eu penso Que o Portugal 2020 Foi Uma diferenciação Negativa Para os concelhos Pequenos Mais uma vez Porque tínhamos Certos projetos E projetos Que tínhamos Que depois Modificá-los Seram Menos Pronto Seram Menos Dinheiro Para o projeto Tínhamos Idealizado Outras coisas Mas não Não pudemos Aquilo que posso dizer E indo à sua pergunta É que neste momento Estamos a terminar O Parque da Vila Que é um parque Que fica junto À escola E à zona Desportiva Do Conselho De Vila de Rei É um parque Que vai ser Muito útil Para os nossos alunos Obras Obras Que têm a ver Com água E esgotos Muitas vezes Dizem Ah Os concelhos Já têm tudo Praticamente feito Tem Mas já tem Há 40 e 50 anos E agora é preciso Remodelar E neste momento Posso dizer Que é um investimento De 2 milhões E 300 mil euros No Conselho De Vila de Rei Que está Praticamente já No terreno São 3 hectares Mil rei Carrascal Fundada 3 não 4 E Sanjo do Peço Água e Sanamente Na freguesia Toda da Fundada Como digo Freguesia 7 Conselho E aquilo que posso dizer São obras Que não se vêem Mas que são necessárias Para o futuro Do Conselho Umas obras Que eu também gostava Era Alargar Como digo Alargar Era Podonal E também Ciclovia Entre a Zona Histórica De Vila de Rei E a Zona Desportiva Do Conselho Da sede De Conselho De Vila de Rei Tem que ser Uma candidatura Não sei se vai ser Aprovada Ou se vai ser Reprovada Mas tem que ser Uma candidatura E era também Fazer Um Que é um Antigo edifício Que nós temos Na Zona Histórica Porque também Temos que dar Exemplo Às pessoas Da Zona Histórica Porque se a Câmara Não dá esse exemplo Como é que eu vou Dizer aos privados Aos propriedades privados Façam Arranjam As vossas coisas Que estão Casas velhas Então vou ter Que fazer também Essa obra Que é o edifício Antigo Dos CTTs Que vai ter Três variantes Que é uma residência De estudantes Que estamos a necessitar Um hostel E também Uma casa De artistas Por isso Para animar Também ali Aquela zona Que neste momento Tem pouca Pouca população A viver Naquela zona Da sede De Conselho De Vila do Rei E depois Há outras obras Outros projetos Principalmente Não é só A obra física Claro Que por vezes Vamos Vamos querer Continuar Com os mesmos Apoios À educação E à saúde E ao social Porque isso Para mim É uma obra Também Hoje Um jovem casal Em Vila do Rei Com dois filhos Praticamente Não paga nada Na educação Tem creche gratuita Tem jardim de infância Gratuito Tem alimentação Gratuita No pré-escolar Damos os livros O governo também Mas já damos os livros Do primeiro ciclo Até o secundário Já damos os livros De algum tempo E também O livro de atividades Que o governo central Não está a dar Mas também Estamos a dar Temos transportes Gratuitos Temos o hotel Gratuito Temos as férias Esportivas Gratuitas Por isso Um jovem casal Em Vila do Rei Se reparar Fica com muito dinheiro No bolso Todos os meses E outros conselhos E se calhar Deve-se ir muito longe De Vila do Rei Jovens casais Que têm que pagar Muito dinheiro Para ter o seu filho Por isso É aquilo que eu disse Anteriormente A educação Para mim é muito importante E eu acho Que é uma forma Também de apoiarmos Os nossos jovens A ficarem No nosso conselho Há procura Digo eu Por parte Desses mesmos Jovens casais Para se fixarem Em Vila do Rei Para residirem Em Vila do Rei Há oferta Que equilibra Essa procura Infelizmente O privado Não tem Eu acho Eu Isto é uma crítica Penso que é construtiva Não tem sabido Aproveitar Esta situação Já falámos Principalmente Com empreiteiros Que deveriam De arriscar Mas isso É o mercado Privado Claro que Nós temos Habitação a custo Descontrolados E tem acontecido Certas situações Mas acho que aí Tem que ser A atividade Particular A querer Também investir No seu conselho Mas há espaço Para crescer É isso? Há Temos vários Lutamentos privados No conselho E se eles quiserem Há espaço mesmo Para crescer Ainda ao nível De crescimento Senhor Presidente E na captação De empresas Na criação De emprego Está também previsto Algum tipo de crescimento Para este ano? Sim Posso lhe dizer Neste momento Que vai à reunião De câmara Na próxima reunião Mais uma empresa Uma empresa francesa Ainda esta semana Irei a França Também Ver se consigo Trazer mais Outra empresa Claro que não são Empresas Sem trabalhadores Não há disso É uma empresa Que vai ser Dez trabalhadores Mas aos poucos Nós vamos conseguindo E conforme disse Há bocadinho Com a zona industrial Do Soto Feitinha Eu acho que ainda Vamos ter mais Capacidade Para atrair Certos empresários Estamos a semear Eu penso que vamos escolher Aquilo que lhe posso dizer É que O Iradei estava virado Tudo para o social E muito bem Naquela altura Mas simplesmente agora Temos também Virar para outras áreas Termos o social Como está E acho muito bem Mas também Começarmos a virar Para outras áreas E acho que Estamos a conseguir E acho que Vamos conseguir Neste momento Estamos a fazer Tudo por tudo Para que haja Mais empresas Para o Conselho Vila de Rei E sendo assim As pessoas Estão no desemprego No Conselho Têm emprego Se eles quiserem E automaticamente Teremos que Ir buscar pessoas Para dentro De Vila de Rei Para as fábricas E as empresas Trabalharem Pode saber-se O ramo Desse investimento De francês É do ramo Automóvel São carros Antigos Que eles vão Transformá-los Em que vão importar Dos Estados Unidos Para aqui E depois vão exportar Para a França O porquê Penso-me Deve ser da mão de obra Que eles Precisam fazer logo Em França Penso-me Neste momento É esta empresa Que irá Nascer em Vila de Rei A curto prazo Quando é curto prazo Se calhar Ainda este ano Essa marca internacional Dá prestígio A Vila de Rei E dá confiança A outros investidores Que vão tomar conhecimento Dessa fixação Deste tipo De investimentos Vila de Rei Aqui também Faz a diferença Naquilo que tem Para oferecer Para os empresários Faz Como penso Que sabe Nós temos Um regulamento Interno Em que apoiamos Os empresários Locais Que tenham Ou não A sua Sede fiscal No Conselho A derrama É zero Nós damos 500 euros Por empregado Temos outras situações A água Se não for a mais barata Do Mediotejo É uma das mais baratas Do Mediotejo Temos o custo Do terreno A um cêntimo De dois metros quadrados Por isso Repito Um cêntimo De dois metros quadrados E temos as vias Da comunicação Que neste momento Nos ajudam muito Não temos Nenhuma autoestrada Nem um IC À porta Mas temos Uma N2 Que está Muito bem Feita E está Concebida Como um IC Temos o IC8 A norte Temos a A23 A sul E temos A nosso lado direito A A13 Por isso Para o próprio empresário Tem vias de comunicação Muito boas Neste momento Para o Conselho de Vila do Rei E seguidamente O caminho de ferro Em Abrantes Que são 20 km Por isso Não é por aí Que o empresário Não pode vir Para a Vila do Rei Temos a ver Se conseguimos Os melhores Porque por vezes Também aparece muito empresário Mas não são os melhores Por isso Temos que fazer Essa distinção E esperemos Que não haja Erres da nossa parte Também Educação Campo social Aqui a captação Então De investimentos Vila do Rei Também se distingue Pelo seu potencial Turístico Estamos Agora Aqui Paredes Meias Com o verão Vila do Rei Tem esses Esses locais Paradisíacos Essas praias Fluviais Que Tanto Se distinguem Na região Permita-me aqui Falar Da questão Ainda há bocadinho Falámos Do Perneto Furado A recuperação Vai ser feita Aos poucos Digo eu Mas ao nível De estrutural De acessos As pessoas Já não notam Assim Grandes diferenças Sim É aquilo que posso dizer Ainda bem que falou Do Perneto Furado Como sabe Temos neste momento Mesmo depois do incêndio De 2017 Foi quando nós decidimos Mesmo fazer Um instrumento Que já está Que era sonhado Já há muitos anos Por este executivo E fizemos Dizemos Temos que fazer Já Porque Porque o Perneto Furado Já é considerado Uma maravilha Do nosso concelho Então temos que Fazer algo Para o Perneto Furado E fizemos Os passei desses Do Perneto Furado É a primeira fase Exatamente Ainda vamos fazer Mais duas fases Mas neste momento O retorno Do turista Está a ser Fundamental Posso dizer Neste momento Foi Se não for A melhor aposta Que fizemos Foi uma das melhores Apostas Que nós fizemos E está a ser reconhecido Pela população Vila Richense E o investimento Teve eco À escala nacional Teve Teve Porque Nós levámos Os passei desses É um sítio Maravilhoso De natureza Em que O lume O incêndio Chegou Muito pouquinho Por isso Isto está Verdinho E convidas Todas as pessoas A quererem Ir verificar Aquilo que eu estou a dizer Temos ali Ótimas Cascatas Água Que é puríssima E por isso Foi uma aposta Forte No nosso Penetro Forado Mas Hoje Um turista Para vir a Vila de Rei Já não vai Só ao Penetro Forado Felizmente Temos uma zona Também que é Fernandais Que é o Wakeboard Em que nós temos A distância Do Wakeboard Neste momento Vai começar A funcionar Posso dizer Temos um projeto Que no ano passado Já quisemos Pôr em prática Mas depois Houve dois privados A quererem Só que Andamos aqui Em conversações A verdade é mesmo esta Às vezes demora mais Do que nós estamos À espera Mas posso dizer Este ano Caso o privado Não ponha mãos À obra Vai ser A Câmara Municipal Vila de Rei Posso dizer que não tem dinheiro Não tem Mas vamos ter que arranjá-lo Isso custa o custar E por isso Vai ser uma zona Turística Também O 2020 2021 Em que Fernandais Também vai ser Uma boa zona turística Para os nossos turistas E seguidamente Temos A Praia Fluvial Do Bustelin Que é A única Do Distrito de Castelo Branco Que é a Bandeira Azul E Bandeira Também Acessível E por isso Se reparar Já falei Em três zonas Fora A Água Formosa Que é a nossa aldeia de Xisto É a primeira aldeia de Xisto De Lisboa Conforme Conforme as pessoas Me dizem E é verdade Somos a primeira aldeia de Xisto Que as pessoas têm Para visitar Quem vem De Lisboa E onde Há muita gente Isto é verdade É mesmo E onde o turista Principal Que vem dos outros Países Vem para a Portela Para Lisboa E seguidamente Temos o nosso O Centro Geodésico De Portugal Com o seu Museu da Geodesia Que é É o único no país Fizemos obras Há dois anos E penso que Tem Tido um fluxo De turistas Também muito grande Depois Com o nosso comércio local Com os nossos produtos endógenos E também Com os nossos restaurantes Que estão a ter Muito trabalho Graças a Deus Mas cada vez mais Estão a ser mais profissionais E por isso Tenho a certeza absoluta Que nenhum turista Sai do Conselho De Vila de Rei Com a sua Desculpe o termo Com a sua barriguinha Bem Bem cheinha E com qualidade E também Se houver hipótese De fazerem as suas dormidas No nosso Conselho Porque temos Já Hotel Temos alojamento local Temos a boutique hotel E brevemente Iremos ter também Um hostel Por isso Acho que Temos todas As condições Para receber os nossos Turistas E para a economia local Gerar a sua própria riqueza O Centro da Vila Chamemos-lhe assim Já consegue capitalizar Da melhor forma Ou da forma Mais esperada Todo esse circuito De que falou Eu penso que sim Penso que as pessoas Estão-se a adaptar A nova realidade A novas massas Que têm vindo Ao nosso Conselho E por isso Aquilo que posso dizer Podemos fazer melhor Eu acho que sim Temos de ser mais Rígidos Naquilo Que é Melhorar sempre a qualidade E eu penso Que os nossos parceiros Estão a verificar isso Porque Não pode ser só Investimento do município Tem que haver também Investimento dos nossos parceiros Eles acho que estão a fazer isso Penso que estão Com qualidade Pelo menos Aquilo que eu tenho Visto E ouvido É que essa qualidade Cada vez está a ser melhor E por isso Já não é preciso ir A outros conselhos comer Nem é preciso ir A outros conselhos dormir Já é possível fazer isso Em Vila Rei Também graças aos nossos parceiros Muito bem Senhor Presidente Já estamos então Na reta final Desde uma hora Não o condiciono agora Com qualquer questão Algo queira acrescentar Que tenha ficado por dizer Há sempre coisas Por dizer Aquilo que eu posso dizer E referir É que o Conselho de Vila de Rei Está a fazer Os seus alicerces Para o futuro Para nós captarmos Pessoas Principalmente pessoas Ativas Para que elas produzem Para que gerar A sua própria riqueza E que hajam Cada vez mais Empreendedores Estamos a dar condições Para isso Conforme referi anteriormente E esperemos escolher Os nossos frutos Que andamos aqui A semear E por isso Eu acho que era Bom Para viver E para investir No Conselho de Vila de Rei Votos de sucesso Senhor Presidente Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença E disponibilidade Obrigado E assim finalizamos Mais esta edição De uma hora Com neste caso Dedicada ao Conselho De Vila de Rei Contámos em estúdio Com a presença Do Presidente Ricardo Aires Voltamos Numa próxima oportunidade Até lá Fique connosco Tchau 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 Tchau